Você se comunica assim? Não! Você assiste filme assim? Não! Você não precisa estudar para o Enem do mesmo jeito. Estudar agora é show de... Censa! Duca! Mara! No Descomplica, você pausa, pula, volta... E assiste onde quiser. Abertos 24 horas! Aulas ao vivo e gravadas com os melhores professores do Brasil. Tá perdido? Aqui tem plano de estudos completo! A gente pega você pela mão e só larga na aprovação! Continua com dúvida? Foca nas aulas de exercícios e monitorias. Vem procurar sua turma! A gente ajuda a estudar! E se tudo der certo, vai que ainda rola um bozão! Digita textão no Facebook. Mas não sabe escrever redação? Correção de redação todo mês! Tá com medinho do Enem? Simulado para fazer a prova de boas! Deixa as lágrimas dos concorrentes rolar! Milhares de alunos aprovados nas melhores universidades do país. Sabe o que é melhor? Custa menos de um real por dia! Aqui no Descomplica, aprender é online. É divertido e é para todo mundo! Planos a partir de R$19,90 mensais. Tchau! 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 Tchau!